Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero comentar o caso que ficou famoso do capitalista malvadão que comprou a patente de um remédio lá nos Estados Unidos e subiu o preço de 13 dólares e 50 pra 750 dólares e era um remédio usado no tratamento de AIDS, era não, ainda é e o problema não é isso que aconteceu, quer dizer, isso é um problema, isso é grave, isso é complicado mas é que quase todas as notícias sobre isso, como a maioria das notícias sobre a economia, é meio burra porque eles estão dizendo, ah, é o capitalismo, não é assim, só pra te avisar, eu sou um anarco capitalista, ok? então, o que que é capitalismo? é um jeito de alocar as coisas a gente tem coisas no mundo, não sei se você percebeu, tem bastante coisa a gente tem várias pessoas e elas querem várias coisas e qual é o melhor jeito de alocar isso? e o capitalismo é uma resposta, você diz, bom, as pessoas trocam entre elas do jeito que elas quiserem mas qual que é o problema desses bens? O problema desses bens é que eles são escassos este... por exemplo, eu sou escasso se eu tô aqui, eu não estou fazendo outra coisa, então eu preciso alocar o que que eu vou fazer comida é escassa ela não é infinita agora o problema e isso é importante você entender que eu sou um anarco capitalista, então eu defendo que não deveria existir intervenção no governo o problema é quando certos empresários usam o governo pra interferir no capitalismo como é uma coisa idiota chamada propriedade intelectual que é o que? bom, eu tenho uma ideia se alguém usar a minha ideia, o governo vai lá e mata o cara é isso eu tenho uma patente, que é uma ideia que eu tive e se você usar a minha patente sem autorização o governo vai te mandar uma multa eu vou te processar e se você não responder, se você resistir, você vai ser preso e se você resistir a isso, se você não encontrar a legitimidade disso como não tem você vai ser morto pela polícia não é o que vai acontecer e isso é absolutamente idiota porque uma ideia não é escassa não tem como você ter propriedade sobre uma ideia porque assim, se eu tô falando essas coisas aqui e você fala o que eu falei aqui pra outra pessoa eu não deixei de falar isso eu não vou ficar não vai acontecer então patente, a ideia de ah não, mas ele comprou a patente e vamos ver o que aconteceu o que aconteceu, na verdade é que o cara entrou em um coluio com o governo falou pro governo olha, governo, eu te pago um tanto e eu vou te pagar impostos então pra você tá super legal você ganha e eu tenho essa ideia e que não era nem dele ele comprou e se alguém mais usar essa ideia você vai lá e mata o cara aí o estado fala pô, legal, porque eu tô ganhando impostos esse cara tá me apoiando e o cara que tá contra mim eu posso prender ele ou multar ele e ganhar dinheiro dele ainda pô, legal isto não é capitalismo, tá? só pra você entender isso não tem nada a ver com capitalismo isso é só intervenção estatal propriedade intelectual não deveria existir porque imagina imagina se propriedade intelectual existisse a rigor se alguém tem uma ideia patenteia tá proibido as pessoas tá proibido as outras pessoas usarem elas sem pagar pro primeiro inventor bom, então ninguém ia poder falar trocar cozinhar carne criar ferramenta porque alguém teve essa ideia ah não mas elas são patrimônio da humanidade essas patentes bom, então como que você decide? pô, não dá opinião de alguém algumas pessoas acham que essa coisa é muito importante ela tem que ser patrimônio da humanidade e ter patente livre todo mundo pode usar e outras não mas segundo quem? uma ideia se as outras pessoas querem usar a ideia é porque vai ser benéfica a elas como você pode dizer então que essas ideias aqui podem ter propriedade intelectual porque não é benéfica à humanidade ou porque não é você tá entendendo como a defesa de propriedade intelectual é mediota? então é só isso é um colunio com o governo onde os dois ganham e todo mundo perde que é exatamente o que o estado faz em tudo que ele tenta fazer isso é só intervenção estatal agora como que isso vai ser resolvido? como é que a gente resolve esse problema? na verdade ele já está resolvido esse problema nasceu resolvido e se chama Silk Road ou Silk Road Silk Road era um site criado nos Estados Unidos por um cara chamado Ross Ulbrick ele criou esse site e era um site que vendia drogas na internet você precisava ter um browser especial pra acessar lá e era tudo em bitcoin então era muito difícil rastrear as transações e eles vendiam drogas só que lá dentro além de drogas você tinha remédios remédios que são proibidos que eram proibidos nos Estados Unidos que outras pessoas vendiam remédios de vários tipos remédios pra coração pra diabetes derrame esse tipo de coisa e se esse remédio imagina porque o que aconteceu com o Silk Road estou me avançando o que aconteceu com o Silk Road é que o cara foi preso óbvio ele foi sentenciado pra vida e a vida dele foi totalmente destruída porque ele vendeu coisas que outras pessoas não gostam então a vida dele foi destruída entendeu imagina se isso acontece com o seu mercadinho seria super conveniente pro outro mercado mas não pra você mas enfim eu não quero entrar nesse assunto e aí o cara foi preso o que aconteceu no dia seguinte tinha uns 10 sites que faziam a mesma coisa então ok agora o remédio nos Estados Unidos é 750 dólares né sabia que no Reino Unido esse remédio é centavos então o que vai acontecer o capitalismo vai acontecer alguém vai comprar esse remédio no Reino Unido de balde e vai dar algum jeito de passar na alfândega com baldes desse remédio e vai pagar centavos pelo que eu vi é 65 centavos de libra esterlina alguma coisa assim então com a libra esterlina pro real agora dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais alguma coisa assim mas dá centavos é idiota é um preço idiota é um preço de uma aspirina o remedinho então eles vão fazer o que eles vão comprar por esse preço botar uma taxa de lucro e vender nos Estados Unidos talvez até seja mais barato do que o preço anterior que era 3,50 talvez até seja mais barato se você pensar você compra libra esterlina pro dólar esse remédio ia dar uns é vai 2 dólares alguma coisa assim menos na verdade um dólar e é um dólar e pouquinho então você precisa levar ele do Reino Unido ilegalmente pros Estados Unidos e vender 3, 4 dólares cada você já tá tendo um lucro legal depende do seu custo de transporte então você já tá batendo o preço anterior e destruindo esse cara ah, mas daí é legal é crime então quem fizer isso e ajudar a vida de todas as pessoas que precisam desse remédio fornecendo ele mais barato vai ser preso pelo Estado você tá entendendo como o Estado é o contrário do capitalismo? às vezes tem uns jumentos de esquerda que falam não, mas o capitalismo só existe porque o Estado protege não porque esse caso é a prova cabal de que o Estado é o contrário do capitalismo se a patente fosse livre vários laboratórios iam fazer esse remédio e vender ele a lucro todo mundo ia viver bem e várias outras invenções poderiam ser usadas pacientemente e livremente pelas pessoas sem e tudo bem e funciona ah, mas e sem patentes? meu, você já notou que a patente em indústria de música não funciona? porque você pode baixar qualquer música a qualquer momento e músicos nunca ganharam dinheiro tanto quanto hoje? sabe? você já notou que por exemplo a maioria dos jogos que tá na Steam à venda por uns preços bem altos pode ser baixada de graça mas ainda assim milhões de pessoas compram porque elas preferem? então essa coisa de patente não deveria existir esse caso é só um exemplo de Estado interferindo na economia pro pro benefício de algumas pessoas e a solução disso já existe que é o mercado ilegal é o mercado negro que nada mais é que o mercado que o Estado proíbe que exista e esse mercado já existe e já deve estar vendendo esse remédio lá nos Estados Unidos muito barato se você tem alguma dúvida se você não entendeu deixe isso nos comentários eu vou explicando pra você e outras pessoas do canal provavelmente vão te ajudar a entender isso mas por esse vídeo é isso tchau, tchau 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 tchau